Meu prezado amigo Rovai e seguidores da revista Fórum, hoje eu vou completar aquilo que a gente conversou na minha conversa passada. Eu falei pra vocês a brincadeira da capitalização que eles querem fazer. Mas vamos completar a equiparação entre uma coisa e outra. O que é o regime de repartição, o que é o seguro social e o que é essa proposta de capitalização, de contribuição definida, que é o que eles estão propondo. Lembrem sempre, o seguro social tem um caráter muito maior do que os benefícios programáveis. O que é benefício programável? Aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, não é? Você se programa, você tem um tempo certo pra isso acontecer. Agora, tem alguns benefícios que ninguém tá afim de ter, mas quando aparece é porque é necessário. É o tal do auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. São benefícios que não são programáveis, são sinistros. Acontecem sem que você programe. Pra esses benefícios é que é a maior importância do seguro social. Pois bem, nessa proposta que tá na PEC 006, como é que eles fizeram a ideia do seguro social? Bem simples. A proposta deles é o regime de capitalização, onde cada um vai levar a sua reservinha pra depois dividir pela expectativa de sobrevida. E aí vem a pergunta, uau, se o cara fica inválido quando aquela porcariazinha dele é muito pequena, o que ele vai receber? E aí tem uma quebradinha de galho. Bom, nesses casos, ele ganha salário mínimo. Bacana, né? Já imaginou? Você há cinco anos trabalhando, bacana, legal, ganha R$ 5 mil por mês, todo mês bonitinho, contribui com R$ 5 mil na Previdência todo mês, e na hora que vai aposentar por invalidez, ficou inválido, vai ganhar um salário mínimo. E não fique você pensando que isso é alguma garantia. Por quê? Porque esse desgoverno já tá mostrando qual é a sua ideia de política de salário mínimo. Ele já tirou o aumento real do salário mínimo, no começo desse ano ele tirou R$ 8,00 da proposta que vinha do governo anterior, ou seja, vai arrochar profundamente o valor do salário mínimo. Ele tá dizendo por aí, ele e seus cupinchas, né? O presidente e seus cupinchas. Tão dizendo por aí que o salário mínimo hoje não vale pra nada. Ninguém paga salário mínimo porque o salário mínimo é uma porcaria. Ele só serve mesmo é pra ficar ligado no mínimo que se paga de seguro social, de Previdência. Tão entendendo bem? Veja só. Por um lado, ele diz que a garantia que ele vai dar nesse regime de capitalização é um salário mínimo pra quem ficar necessitado. Por outro lado, ele reduz o valor do salário mínimo. Ele desmonta a política social do aumento do salário mínimo. É um baita absurdo. Pra você entender bem, imagina que tem uns tecnocratazinhos por aí dizendo que a única saída de manter o aumento real do salário mínimo seria desvincular da Previdência. Ou seja, ele só admite que o salário mínimo possa ter aumento se a aposentadoria não estiver vinculada com ele. É dureza, né, pessoal? Não dá pra acreditar num desgoverno desse jeito. Por isso, a saída correta, meu povo, é ir pra rua. Vamos pra rua. Vamos mostrar pra todo mundo o que é que é essa verdadeira proposta de desmonte do seguro social que o desgoverno tá fazendo pra gente poder efetivamente resistir. Não tenham dúvida, seguro social é um regime de repartição, é um pacto de gerações, é uma obrigação do Estado que também deveria contribuir e é o que garante efetivamente os trabalhadores. Tanto nos benefícios que são programáveis como nos sinistros que você não quer que aconteça, mas que podem acontecer qualquer dia. Grande abraço pra todo mundo. Até a nossa próxima conversa.